Comemora-se nesta segunda-feira, dia 3, o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Em especial o Brasil, ele está passando nas últimas décadas de um país de desnutrido ou subnutrição para um país de obesos. E não está havendo uma política muito apropriada nesse sentido para reduzir esse índice. Com relação às crianças, sim, as crianças têm um problema muito sério de obesidade, né, isso a nível Brasil e mundial. E aí o que se deve ter mais atenção são os pais, os educadores, as pessoas que têm contato direto com as crianças para saberem exatamente o que elas estão consumindo, de que forma que estão consumindo, que tudo está relacionado ao balanço energético. Se a criança necessita de X de calorias ao dia e ela consumir um pouco a mais, esse pouco a mais vai ser armazenado em forma de gordura. Então, o cuidado de uma alimentação saudável, apropriada para a faixa etária, né, e isso é muito importante para a manutenção do peso corporal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, 41 milhões de crianças com até 5 anos de idade estão obesas ou sofrem sobrepeso em 100 países diferentes. A alimentação adequada tem que partir dos pais, né, criança que relata que não come alguns vegetais, alguns legumes, frutas, etc. É sinal que não está sendo posto à mesa para as crianças, não é ofertado às crianças. Então, a alimentação saudável, ela é extremamente importante. O que se deve evitar? Alimentos com carga energética muito alta. O grupo dos alimentos gordurosos e os açucarados. Esses dois grupos de alimentos, eles, em geral, eles agregam pouca carga de nutrientes como vitaminas e minerais e engana o organismo que está sendo suprido de uma energia que não vai satisfazer a necessidade de nutrientes que a criança tem. Então, a política inicial tem que ser tratada com os pais dentro de casa. E uma das formas para diminuir a obesidade infantil, o que que é? Envolver a criança nos preparos. Os finais de semana que as famílias estão reunidas, né, então, envolver a criança, evitar faca, o fogo, mas algum procedimento na preparação, na elaboração de alguma preparação saudável, como legumes e vegetais em geral, pode chamar a criança para envolvê-la. Ela vai se sentir importante em participar da confecção daquela preparação e é quase certo que ela vai comer. Uma outra coisa que os pais têm que estar atentos é que, se a criança recusar um alimento, desde pequenininha, um exemplo, berigela, ela recusa berigela porque não gosta. E a mãe já desiste e não quer mais dar para a criança e diz que a criança não vai comer berigela. Isso não é bem verdade. Segundo a psicologia, isso tem que ser ofertado, esse alimento, mais de 10 vezes, 10, 15 vezes em diante, ao longo de um determinado espaço de tempo. Após isso aí, se a criança não comer, então pode retirar essa berigela do cardápio dele. Mas, no entanto, enquanto não fizer isso aí, é questão de educação nutricional familiar. Quais são os sintomas e o que a obesidade traz de risco para a criança ou para adulto também? O sintoma inicial é a criança que come demais, mais que a sua necessidade energética, mais que o seu balanço energético e de forma irregular. No horário descompassado, os alimentos, os grupos que eu já havia relatado, esses são os primeiros sintomas. O ganho de peso corporal, ponderal, também é um sinal. Sobe a balança, está vendo, os pais estão monitorando que a cada mês a criança tem um acréscimo de peso corporal. Isso é um sinal visível. E as doenças são inúmeras. A própria obesidade em si já é uma doença crônica. Além disso, pode agravar problemas de articulação, que a criança tem ainda os ossos, as articulações estão em forma de estruturação. Uma sobrecarga sobre isso aí pode causar problema de articulação dos ossos, diabetes precoce. Já tem muitos casos de hipertensão infantil, problemas coronários, enfim, fora o problema e a carga que traz um problema psicológico da criança sofrer bullying nas escolas e tudo mais. Tem que ter uma dieta ali balanceada pelas crianças que participam da escola no dia a dia. Então, no município nós temos o cardápio. O cardápio, ele tem as suas bases, é doutrinado em cima do que é preconizado pelo FNDE, um programa nacional também de alimentação escolar, que eles determinam os grupos de alimentos que podem estar no cardápio da criança ou não. O município de Rolim de Moura segue à risca essas determinações do Ministério da Educação. Então, até alguns alimentos que é facultado as escolas colocarem, tipo alguns industrializados uma vez ou outra, nem esses a gente coloca. Então, é uma alimentação saudável, 100% aproveitada, com a presença de muitos vegetais, de muitas frutas, de segunda a sexta, e nós temos também órgãos que fiscalizam isso. Temos o CAI, que é um conselho municipal de alimentação escolar, que é formado por membros da sociedade, com pais e outros profissionais, que fazem essa fiscalização. E também é feita uma parceria com a faculdade da cidade, em que nós trazemos os acadêmicos para o âmbito escolar, e esses acadêmicos nos dão um suporte muito interessante na questão de palestras e avaliações, sempre primando pela qualidade da alimentação.